De volta já aqui com Bem Assim, vamos dar uma olhadinha aqui no portal gazetaweb.com, ficar muito bem informado do que está acontecendo na nossa cidade, no nosso estado. Hoje, né, quinta-feira, a gente já começa assim, ó, gente, manchete, né, essa foto aqui em destaque, BR-101, carreta com carga de vodka e sardinha, tomba e pega fogo em São Miguel dos Campos. Quantas farras ficaram tristes com essa notícia? Muitas, provavelmente. A sardinha flambada? Gente, vários que tudo dá para se fazer com sardinha, né? Vodka, limãozinho ali, ó, gelinho, já tá, ó, bem, né? Muitas pessoas estão tristes com essa notícia. Subindo agora, subindo aí um pouquinho, por favor, vamos subindo, manchete aqui do portal gazetaweb.com, MP e Defensoria pedem 15 milhões bloqueados da Braskem para aluguel social. O pedido, ele foi feito após a Prefeitura mostrar incapacidade para retirada de famílias. Atenção aí, ó, pessoal, né, Pinheiro, Mutange, aqui nessa Pinheiro, Mutange, Bebedouro, que estão aí, né, pleiteando essa questão do aluguel social, que estão aí passando por essa dificuldade. Tem mais detalhes aqui no portal gazetaweb.com desse pedido do Ministério Público Estadual e da Defensoria Pública Estadual. Seguindo aqui, olha, lá em Arapiraca, no Alto do Cruzeiro, já morei nesse bairro, adolescente é detido por populares após tentativa de assalto em Arapiraca. Também em Arapiraca, suspeito discute com a esposa, ameaça SAMU e tenta agredir guarnição. Essa pessoa estava bem psicologicamente, é o que a gente pode tirar dessa manchete, né, ela estava muito bem. Vamos lá, seguindo aqui, olha só, lei seca autua sete condutores que dirigiam sob efeito de álcool essa operação. Aconteceu aqui em Maceió, eu imagino. Clica aí, Max, para a gente dar uma olhadinha aqui nessa notícia. Vamos ver se isso aqui foi aqui em Maceió. Isso mesmo, duas operações da lei seca ocorridas nessa quarta-feira, né, ontem, na parte baixa de Maceió. Resultaram na autuação de sete condutores por dirigir sob efeito de álcool. Além disso, cinco motoristas foram flagrados sem a Carteira Nacional de Habilitação. De acordo com a coordenação da lei seca, a primeira blitz, ela aconteceu na Avenida Senador Rui Palmeira, no bairro Vergel do Lago e, em seguida, na Praça Dom Pedro II, no centro da cidade. Aconteceu aí. Pessoal, vamos ficar bastante atentos, né, se bebê não dirige, estamos em 2019, a gente já aprendeu isso, né, os anos já passaram, a gente já está ciente disso. E fica aí a dica, né, CNH, bota o CNH digital. Tô esqueci a minha carteira de motorista física, tem a CNH digital aí no celular, facilita muito. Seguindo aqui, oportunidade, o TJ, ele abre na semana que vem, seleção para 100 vagas de guarda jurídica. Os policiais e bombeiros militares da reserva vão poder participar aqui dessa seleção. Esporte, né, CSA, abre o placar, mas acaba cedendo empate para o esporte no Rei Pelé. Isso é da Taça dos Campeões, é isso mesmo? É isso, não é campeonato brasileiro. Eu imagino que não, é da Taça dos Campeões. Desastres naturais na capital, o Ministério envia mais de 10 milhões para obras em áreas de encosta, é isso mesmo. Então, todas as notícias estão aqui, você vai poder ficar bastante informado, tem matéria aqui de esporte, tem matéria de entretenimento, de celebridades internacionais, nacionais, tudo que você quiser ficar sabendo, é só acessar aqui o portal gazetaweb.com. Ok, legalzinho, joinha, culinária, vamos agora, qualquer culinária que nós temos, arroba Deus, quatro maneiras de fazer maionese agora aí na sua telinha para você aprender. Música 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 E aí tem outra receita para vocês, agora são três receitas de batata frita, final de semana que o final de semana está chegando, pode ser uma boa opção aí para você receber convidados na sua casa. Música 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 Bem, espero que vocês tenham gostado aí das nossas dicas de receitas de hoje, estamos ficando por aqui amanhã, voltamos aqui com o Bem Assim, nove e meia da manhã, muito obrigada a você que está aí ligadinho aqui na TV Mar, continue acompanhando a nossa programação, amanhã nós voltamos ao vivo, grande beijo, tchau tchau e até mais. Música Música Música